Bora aí, pra mais um episódio do State of Decay, continuando com a nossa linda e trajetória, história apocalíptica aí, né, praticamente pós-apocalipse, né, então a gente tá sobrevivendo, já, eu sempre falo, já morreu uma, já morreu, não, morreu só um personagem, né, mas a gente tá continuando nessa história, já estamos praticamente na metade do jogo pro fim aí, e já estamos se aliando ao governo, já estamos entendendo alguns assaltantes aí, porque todo pandemônio, todo caso aí de apocalipse, sempre tem os caras que querem assaltar todo mundo, né, quer tirar suas devidas vantagens, então a gente já encontrou ali praticamente os devidos terroristas, né, e o que a gente vai fazer aqui, vamos iniciar um novo jogo, vamos selecionar o perfil aqui, opa, selecionei errado, é o State of Decay, não, o Lifeline, né, e daí aqui a gente vai continuar o nosso jogo, agora a gente vai aparecer um monte de pontinhos ali na tela, pra gente completar algumas missões, né, já, eu fiz um posto avançado, né, mas pediu ali também pra fazer um posto avançado na base, ele é um pouquinho diferente do State of Decay, mas é legal, cara, a nossa base tá crescendo aí, eu complete a porta, né, apareceu algumas paradas aqui, vamos ver aqui esse sinal aqui do lado, então não precisa ir muito longe com esse mano aqui, e a gente tem que completar a nossa horta também, né, que eu resolvi fazer uma segunda horta, e o nosso carrinho aqui tá... deixou de pegar fogo, cara, resetou ele, então tem aqui mais gente aqui do lado, então a gente vai vir aqui do ladinho, Tem ninguém aqui, cara? Vou encontrar aqui alguma coisa? Ah, tem uma bala... E o caramba, hein? Isso, cara... Nossa, seu poder, cara... Caraca, foi 300 paulada pra matar um... Ah não, sai fora... Tem um Twingle aqui, ó, vamos pegar esse Twingle... Pegar o Twingle... Comigo é sim, hein, cara... Ih, tem uma infestação aqui, ó, vamos derrotar essa infestação... Ah, matou todo mundo, aí, rapaz... Poder do Twingle... Ah, esse cara chato pra caramba, que ele fica desviando, cara, é um selvagem... Desviando tudo, cara... Desviando tudo, cara... Desviando tudo, cara... Não pego ele... Opa, peguei... Pô, se eu baixo no Golden State... É, no Golden State... No State of the Kai 2 é mais difícil de matar, cara... Isso, cara... Vai ter um berrante lá dentro, né? Vai lá correndo e vamos matar, cara... Que vai berrante aqui, cara? Prontinho... Caraca... O cara pulou em cima de mim... Pega o carro... Esse cara é violento... Era... Não é mais... Não dá pra pegar essa base aqui... Bom, tá lá do outro lado, né? Aqui tem um pontinho de interrogação aqui, ó... Tá aqui, ó... Apareceu, é, ó... Um amigo... O que é que tem que procurar aqui? Vasculhar o local... Então, vasculhei... Tem uma escada aqui pra cima, cara... Tem coisa ali em cima? Nada, cara... Tem coisa ali em cima... Tá aqui... A ver... Caraca... Desisto cara, só piorou a situação aqui cara, não tem nada aqui em cima, e no braço? Não tem nada, não tem nada... Meu caramba... Caraca, hein... Pô mano, não vai ajudar aí? Maninho folgado, hein... Tá, beleza... Ah, tem ali um armário aqui ó... Livre o prédio... Ih rapaz, tô sozinho nessa hein... Falta pouquinho aqui ó, falta só isso aqui ó... Isso, matamos tudo... Vamos pegar mais uma cesta aqui ó... Básica pra levar pra base... Vou pegar o Karovski... Essa base tá desse lado aqui né... Tá do outro lado... É vizinho... Listo... Vou pegar esse outro carro aqui... Bom... Tem muitos pontos aí né... Ajuda as fortificações... Quero falar com essa moça aqui... Pronto, passei por cima... Eu vejo algo... Parece uma infestação... É... Indo lá falar... Acho que aqui é uma juíza governadora... Que é aquela moça... Que é aquela moça... Moça nova lá... Lá cá... Aqui ó... Passa correndo aí rapaz... Ih tá aqui ó... Tá, acabaram com infestações... Vamos lá né... Entra aí... Entra aí... Vou te mostrar como mata rapidinho... Atropelando todo mundo... Hehe... Ué o cara... É uma quantidade... Vá pedir... Caraca... O cara fez o carro explodir... O cara fez o carro explodir... Morreu... Ah... Errei... O golpe... Tem mais um aqui ó... Pronto... O que que eles tem aqui dentro... Sempre tem alguma coisinha... Pra gente pegar a carro... Aqui ó... Vai vazado daqui já... Tem alguma coisinha né... Sempre... Sempre... Um porretão na cabeça aí cara... Tá... Agora esse aqui ó... Conhece a Ray Santos... Perspectiva... Conhece esse Ray Santos aí... O que eu sei... Já teve aqui ó... Já teve aqui ó... Teve uma missão aqui... Ué... Caraca, esse cara tá andando rápido pra caramba, hein! Ô, tá andando rápido! Ah, cara! Vou pegar o carro aqui, cara, não é não! Muito subir, cara, muito subir! Caraca, pega esse batalhão! Ah! Atropelei todo mundo, bicho! Não tem segredo não, né? Atropela todo mundo! Tem mais esse aqui! Deixa eu ver aqui, ó! Tem um cara pendurado aí, ó! Tá! É que do outro lado tem uma infestação, cara! Então acho que ela tá lá em cima, moça! Aqui tem um degrauzinho aqui, ó! Nada, hein! Ah! Furrei lá de cima, cara! Vou morrer? Não! Não! Ah! 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 Quase, hein, cara? Jesus, hein? Tem ninguém aqui, cara. Cadê a moça? Cadê o cara? Sei lá, a Ray. Ah, encontrar o Ray no telhado, né? Pô, tô no chão, cara. Nada a ver. Burro, meu. Aqui, ó, cara. O telhado aqui, ó. Olha lá, faz uma barra aí. Olha lá ele ali, ó. Beleza, cara. Você gosta, beleza. Teu gosto, né? Vá lá. Tente um olhar. Tente um olhar. E o cara é o maquinata da cidade, é o bilionário. Ah, entendi, ó. A família dele é importante, hein? A família dele é importante, hein? A gente vai ajudar de forma que puder, mas você precisa de suprimentos. Ah, o cara pode arrumar qualquer coisa. Beleza. Beleza, tô de boa, cara. Ó, perfeito. Tem uma parada aqui. Ó, tem um gritador ali, ó. Uma horda ali. Zumbi da SWAT. Eu vou só marcar essas paradas aqui, ó. Que ajuda, né? Ajuda bastante. Então, aqui eu perdido, ó. Caraca, como tem ponto pra ver. Jesus! É muita coisa, cara. Porra, vou perder o maior tempo fazendo essa parada aqui. Pô, não para de aparecer aqui, ó. Acho que agora foi. Foi nada. É, foi todos. Não, tem um aqui, ó. Beleza, agora a gente tem que ir ao onde, cara. Ah, tem uma missãozinha aqui que é... A gente pode terminar aquele... Vem aqui, vem aqui. Isso, cara. Tem que trocar de personagem, né? Ele já tá meio cansadão. Mas a gente meio que matou tudo aqui, né? Então a gente pode... Resolver essa parada com os gritadores aqui da infestação. Como que liga a luz aqui? Ah, tá. Foi um, acho que ele tá aqui nessa próxima porta. Nada aqui. Tem nada aqui também. Tá lá embaixo. Tem jeito de subir daqui, cara. A gente tem que matar tudo, cara. Mata que nem se ter fome aqui, que mudaria o uso. É ele aqui, ó. Vem aqui. Pronto. Tá lá. Agora ele pega um carro e vaza daqui. Pega esse aqui, não. Vem na maré. E aí, eu lembro que tem coisa nesse carro aqui, cara. Não tem nada. Então vamos nesse. Ó, esse carro tá fumando, hein, cara. Tem que trocar ali, ó. Motor, fazer um motorzinho. O carro tá fumando. Soltou o belo de uma fumaça preta, cara. Aqui, ó. O que que ela quer? Como que eu tô quase morrendo aqui, moça? Daqui a pouco eu soltou na faca. Beleza. Caraca, tá cheio aqui, ó. Ih, quebrou. Ferrou. Seguração, cara. Ah, mas o cara entrou. Filho de uma égua. Ah, mas o cara entrou, filho de uma égua. Venha, venha. Você vai subir. Pronto. Então daí, cara, a gente tem que vir pra cá, né? Só que a gente tá under. Vamos na base lá, cara. Porque... Vamos trocar de personagem, né? O personagem tá cansado. Só trocar de personagem aqui, ó. Ele já tá meio cansadinho, então é melhor trocar. Deixar aqui algumas paradas na... Na cesta aqui deles. Ele tá cheio de coisa pra deixar. Vamos deixar essa arma aqui também. Deixar esse relógio. Essas aspirinas. E vamos trocar aqui. Esse cara tá doente. Esse cara tá cansado. Mano, aí me quebra, né, bicho? Pegar esse aqui. Aqui tá descansadinho. Mas também é fracota, né? Tipo... Ei, você tá dormindo no banheiro, cara? Pegar umas armas ali. Ah, eu tava aqui e já era só vir pra cá. Nossa, o tamanho da mala dele. É... Tudo do mesmo tamanho? Não, né? Bom... Pegamos um facão aqui, né? Precisa de um facão bonitão, gostoso pra esse aqui. Ali já tem um caceteta ali, né? Mas eu não quero esse 38 também, cara. Essa aqui ajuda, hein? Essa aqui vai ajudar bastante. E vamos pegar uma bala. Uma lobsk. Isso, ouvinte, tá bom. Isso, cara. Vamos lá. Mostra pra gente do que você é capaz. Ajuda-me antes que seja tarde demais. Ajuda o Doc Hansel aí, ó. Vamos ajudar o Doc Hansel. Doutor Hansel. Esse carro meio quase explodindo, hein? É, o Hansel é o médico, né? Então vamos lá ajudar ele. Ah, tem um carro aqui bom pra caramba. Vou pegar esse aqui e a gente vai lá pisando fundo. Tá, agora eu preciso por lá. Então eu vou pra direita. Pra esquerda, quer dizer. É, bom que isso aqui é um chevetão, né? Vai rápido. E aqui tem um atalho, né? Ou não. Eu quero ver esse sargento aqui, cara. Resolver essa parada com esse sargento aí, militar. Pra cá, tá certo. O caminho tá certo. Não tem nada, tá nada, cara. Aqui eles aqui, ó. O que eu tenho que fazer aqui? O soldado de verdinho, ó. Tá. Dirija-se aos sobreviventes. Vamos lá ver o que que esses sobreviventes têm aí. Tem um zumbi escondido aqui, ó. Não, os caras tão vindo comigo, cara. Eles tão malhando todo mundo. Cara, esse cara aqui tá muito cansado. Tá, e agora? Desgatar os sobreviventes, né? Pô, mas eu tenho uma tropa atrás de mim? Fácil, hein? Ah, beleza, viu? Tô vendo uma amiguinha, dois soldados. Sargento Eric Thun. Beleza, cara. Vamos na paz, cara. O que que você tem pra mim aí? Os coquetais molotovs aqui eu gosto de levar, cara, pra base. Tá, bora. Ixi, tá cheio de... Um amigo em apuros. Eliminar as infestações, cara. O que que é essa parada aqui? Que tá dentro da minha base, cara. E esse aqui é o do... Carinha lá. Aqui eu vou salvar ele. Tá, agora eu prendi meu carro. E eu tô precisando de um carro. Vocês tem um carro aí? Tem uma caminhonete aqui. Não dá nada. Mudei caminhonete mesmo. Bora lá. Não, mas peraí, né? Eu vou sair por cima, cara. Bem melhor. Aqui, ó. Tem uma estrada aqui, ó. Já sai ali e já tá pronto pra ir todo o doutor do Ransom. Aqui, ó. É mais rápido. Não tem segredo. Mas também essa norma aqui é lenta pra caramba, cara. Tipo... É muito lenta. Pega esse carrinho aqui que é... Mais rápido. Esse Twingle aqui. Tá um carinho de golfe, né? Pô. Mas a gente tá indo e mudando de carro, cara. Vou pegar esse aqui que é mais rápido ainda. Esse aqui é tunado, hein? Caldo Conor Brian. Não posso me perder aqui. É um pouco mais pra frente. O que é que tem que virar aqui, ó? É aqui mesmo. A entradinha aqui, ó. O cara tá morrendo lá. Tá lá no túmulo. O cara tá fazendo quinha no cemitério, cara. Vou entrar pro carro aqui. Quase que eu não sei. Quase que eu não sei. Quase que você faz companhia pra Gina. É, percebe isso. Porque você tá no cemitério e você não era o mais inteligente. Ah, beleza, cara. Já tô precisando. Chega mais. O cara tá socando o carro lá. Isso. Vamos ver onde tem que ir agora, né? Já que tá aqui. Vou ajudar aqueles lá. Tamo aqui mesmo, né? Não custa nada. Tem que acertar o caminho aqui. Ah, naquela casa, pelo jeito ali, ó. Tem um carro abandonado meu ali. O que que esse cara quer? Tem um jeito aqui, cara. O que que você tem aqui? Nada. Bom, eu acho que eu vou precisar dessa... Dessa faquinha aí. Logo, logo. Beleza. Vamos lá. Sai fora, cara. Deve você morrer? Falei que tá morrer, cara. Pega aquele ali. Vem. Isso aí, cara. Agora a gente vai. Vamos procurar esses zumbis blindados aí. Faciles, zumbis blindados, cara. Cheguei. Tem ninguém aqui? Considera esse one searched. Nada. Tá na casa do lado, então. É. Ali tá cheio de gente ali, né? Vamos para essa aqui, ó. Acho que não tem tanto zumbi. Aquela outra tá cheia de zumbi, cara. Vou ter que dar um jeito com o carro ali. Aqui, olha aqui, ó. Isso aí, ó. Pô, mas continua precisando de ajuda ainda? Pô, acabei de sair de lá, cara. Facile, por exemplo. Acho que eu peguei a missão errada. Faz mal. Vamos voltar lá. Tá tão longe. É pertinho. Peguei esse carrinho aqui que tá mais novo. Isso, vamos lá. Vamos ver o que eles querem, né? Já que tá aqui e faz as missões, tem que fazer, cara. Não adianta muito. Acho que isso é mano aqui, ó. Caraca, outro, querendo a mesma coisa. Bom, é um fascínio para o zumbi blindado. Por aqui, ó. Acho que tá no meio dessa floresta que eu posso sentar aqui. Entrei, né? Quase capotei o carro. Ah, agora me ajuda aí, né? Tem alguma coisa aqui? Nada. Como sempre. Lá pra cima. Acho que dá pra vir por aqui, ó. Tem uma saidinha aqui, ó. Ele vai fazer sair o carro por aqui mesmo, cara. Tem ali, ó. Minha filha chorou, cara. Aqui, ó. O blindado aqui, ó. Não é? Fiz barulho. Ah, o carro que a gente tinha deixado ali, caído uma vez. Caraca, cheio de zumbi, cara. Morreu. Morreu. Esmagado no negócio, cara. Aquele aqui, ó. Pronto. E esse aqui é um posto avançado. Ah lá, tem um bagulho lá. Recordação, cara. Cara, é um bagulho de recordação, mano. Eu destruí meu carro, cara. Cara, chato. Tá, o que que é aquela parada de recordação lá, cara? Eu vou lá ver. Dá uma olhada lá pra ver o que que é. Vai ter alguma coisa legal. Às vezes, né? Porcaria nenhuma, mas... Será que tá aqui mesmo? Vai ter que dar uma olhadinha lá. Engata quinta aqui. Vai embora, cara. Carro é tudo elétrico aqui. Quer dizer, carro, a base de Carnot. Você que não sabe, é ciclo de Carnot. É ciclo infinito aí de combustão, cara. É o ciclo ideal. Fiquei curioso agora, cara. Cara, esse carro é muito lento. Tinha que ter pego o carro. Ah, tá aqui um carro. Isso, é mais lento ainda. Deixa que ela. Sai. Quase lá, já tô aumentado o caminho. Ah, por aqui que a gente passou, né? A primeira vez. É a primeira gameplay, ó. Até cair embaixo, quase morri. É, aqui, ó. A gente vai passar por uma ponte. Nessa ponta aí que a gente caiu, cara. É, cara. Aqui, ó. É um carro caído, lá, ó. Sai fora, cara. Melhor o turbo aqui, tu vai ver. É isso aí. O problema é voltar depois. Ixi, agora não tem carro, cara. Tipo, tudo isso pra ver o que que tem lá, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você vem aqui. Pô, vou matar um outro de zumbi aqui, né? Vamos chegando ali. E tem um fede-fede ali, cara. Comer um lanchinho. E bora lá, cara. Só pra gente ver o que que tem, né? Ah, infestação ainda? Você tá de brincadeira comigo, né? Não dá, cara. Não dá pra fazer isso aqui sozinho, não. Ah, vou morrer. Caraca. Jesus, hein? Pensei que ia ver Deus agora, cara. No jogo. Vamos matar tudo essas porcarias aqui. Isso. Bota só mais esse aqui, ó. Só mais esse aqui. Meu lanchinho ainda. Vamos tirar essa infestação daqui, cara. Na guerreiragem conseguimos, hein? Só na habilidade da matança, cara. Isso, cara. Sai fora. Não, tem munição, cara? Ah, mas vai que a gente consegue. Sorte que eu trouxe os bagulho aqui, cara. Aqui, ó. Mata essa porcaria aqui. Tudo pra pegar um relógio, cara. Cê que tá de brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Cadê esse mano? Cadê esse mano? Pronto, cara. Pronto, cara. Conseguimos reverter a situação, cara. Recordação, cara. É, uma recordação de bosta, cara. Matei tudo. Agora tem que voltar. Mais fácil morrer. Rapaz. É mais fácil morrer agora. Ah, tá. Ah, tá. Vamos voltar correndo, cara. Que é o jeito mais fácil. Parece que aparece um monte de zumbi. Praticamente eu matei tudo que tinha aqui, né? Foi tenso, hein? Qualquer coisa, eu vou usar esse Coquitão Molotov aqui. Eu acho que eu vou precisar. Caraca, lá. Ah, não vai dar certo, cara. Tipo. Caraca, hein? Na estratégia, bicho. Também não tem mais nada. Não tem mais nada, cara. Negócio, sair correndo. É, ele tem parado pra subir lá do outro lado, ó. O cara tá super cansado, cara. Ali, ó. Vamos balanceando a energia dele, cara. Vou ter que subir aqui, cara. Isso, cara. Isso, cara. Os rumbi não sobem aqui, né? Então. E o carro tá ali. Pega o carro. Ah, deu, cara. Sai fora, bicho. Tudo isso pra pegar o relógio de Lily que morreu, cara. Vou matar a moça. Ah, e o outro carro agora, cara. Ela tá cheio de carro, né? Tipo. Vamos voltar lá aqui. A gente já fez o que tinha que fazer, né? A curiosidade quase matou o gato aqui, cara. Pegar esse Twingo pequeno aqui, ó. E eu vou voltar lá pra base. Caraca. Dois quilômetros de distância. Vamos demorar pra chegar lá, hein. É que a moça que morreu foi... Acho que foi essa que morreu no começo. É bem no começo da gameplay. Acabei matando ela sem querer. Não foi minha intenção. É que morreu mesmo. É, deixa eu ver o caminho mais próximo aqui, ó. Que é esse mesmo? O caminho mais próximo é esse. Depois eu viro pra esquerda, né? Pra cá. Depois eu venho pra cá. Depois eu pego uma estrada de chão. Vou cortar um caminho aí, ó. Não, mas não é essa estrada de chão. É a próxima. Ah, tem um carro bom aqui, ó. Vai rápido. Carro veloz. Um Corvette, cara. Aqui, cara, ó. Bem mais rápido que esse carro aqui, né? Na verdade. O cara voa. Vai, vai. Vai rapidinho, bicho. Vai empurrar aqui. Eu acho que é essa estrada aqui, não. Não, não é, né? É reto. Queria fazer o quarto do caminho do quarto do caminho. Aí não dá certo. Chegando já, né? Deixa eu ver. É, chegando. Estamos quase lá na nossa base. Mas tudo isso vai pegar o reloginho, cara. Tipo, eu tô pasmo. Tá certo que eu matei a moça, mas, porra, precisa fazer eu sofrer, né? Pronto. Ah, não. Ali ele tá viva ainda. É o outro que matou. Cara, tu tá estouradaço, bicho. Agora... É... São Hoffman... É, tem bastante coisa aqui, cara, que a gente já fez, né? Possível o quê? Local para a base? Não, né? Tá diminuindo, né? As missões aí estão diminuindo, cara. Não tem mais tanta coisa assim, ó. Que legal o quadrinho. Tiro de misericórdia, uma morte, não planejado e um perigo para todos. É, por que tem que falar essa missão aqui? Ah, troca e ferro, né? Jogo de descansar, jogo de recuperar a vida. E esse aqui? Bom, eu vou trocar de personagem aqui. Estão tudo morrendo esses caras aqui. Mas aqui já tá inteiraço. Tá correndo até mais atlético. Matar esse membro, antes que seja tarde. Matar esse cara, pelo jeito aí, ó. É, não dá para pular, cara. É tudo me avacalha, vou ter que dar a volta? Pô, sacanagem aí. Entrei. Entra no meu twingo aí. Deixa ele levar lá para trás, a gente dá um tiro na testa. Chega mais. Isso. We've got this place locked there. Ih. Morreu. Mas por que, né? Porque tava... Tava possuído, acho. Tava contaminado. Ranquei a cabeça do cara. Pega essa parada aqui. Depois a gente pega essa outra parada aqui também, ó. Não tem nada, cara. Pronto. Vamos voltar para a base. 50 missões, porra, completamos 50 missões já, cara. É, teoricamente é isso, né, cara? Então a gente só fez aquela missãozinha rápida ali. E agora tem umas outras missões aí, ó. Acho que a gente não tá tão longe do finalzinho do jogo, não. Temos que fazer um posto avançado, né? Temos que fazer um posto avançado, estabelecer postos avançados, cara. É o conselho, né? Mas o conselho, se fosse ser bom, seria cobrado, né? Não dado. Então é isso aí, cara. Pra gameplay não ficar longa. Já tá, né? Uma hora e dois, mais ou menos. Vamos parar por aqui. E simplesmente eu vou trocar de personagem aqui, cara. Senão ele não salva. Vou pegar esse aqui. Não dá. Vamos pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Tá, salvou. Viu? Então, vamos parar por aqui. A gente vai continuar os episódios aí. Possivelmente a gente já esteja chegando no final do jogo. A história do jogo também se afunelando aí pra sobrevivência deles. Tá encontrando quem tá roubando, tudo. Tá juntando praticamente. Já fizemos mais de 50 missões. Então, teoricamente, a gente já tá no final. Então, se você gostou, se inscreve no canal Marcos e Gênero Notificação pra acompanhar aqui o conteúdo não só da gameplay, mas também outros conteúdos no canal. Beleza? Ficando por aqui. Um grande abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.